Honda Bis, com tudo ela combina, só não combina com bônus de gasolina Honda Bis, com tudo ela combina, só não combina com bônus de gasolina Combina com santo, com bermuda e parafina, com qualquer roupa combina, com qualquer clima Na praia, no campo, na cidade ou na colina, só no rime é com bônus de gasolina Honda Bis, com tudo ela combina, só não combina com bônus de gasolina Honda Bis, com tudo ela combina, só não combina com bônus de gasolina Honda Bis, Bis